Música Toca pra adiante India da Buena Música Toca pra adiante India da Buena Porque está começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV E hoje as nossas entrevistadas são essas duas prendas bonitas aqui Que participam do rodeio A Giovana Braga e a Maiara Silva Giovana, o que é pra ti hoje o rodeio? Eu gosto de ficar com a minha família e eu gosto de ir com a minha família E tudo mais, mas o que eu mais gosto do meu rodeio é ficar com a minha família Olha só que bacana, ela consegue se unir, ter esse vínculo com a família dentro do rodeio E pra ti Maiara, o que tu acha do rodeio? O que é o rodeio pra ti? O que é a tradição pra ti? É minha vida, eu me criei em rodeio, tô sentando no meu cavalo, eu gosto de acampar no meu rodeio E agora eu volto ao meu rodeio pra me começar a gostar É isso aí, essas duas gurias aqui ó, é o laço perfumado, é a cultura perfumada, o futuro da mulher gaúcha Dentro desse cotidiano do rodeio da tradição da nossa cultura Vem de lá da Mariana, temores desta traíra Quem laçou a vaca Shakira, sabe bem do que eu falo Bom laço e bom cavalo, fazem partes da ocasião Firmando a tradição do sangue que traz nas veias Não tá morto quem peleia, ia descer campeão A gente vai fazer uma entrevista legal Com esses dois narradores, essas gargantas de ouro Que vem lá de via mão, David Cunha e Natan Figueiredo Música Música Seu Alam Drago, hoje eu tô aqui com esse garganta de ouro de via mão, David Cunha Esse cara que viaja o reprote do sul a fora Levando o seu trabalho na garganta Tá agitando, levantando esse público no gaúcho do laço Botando pressão, assinar o derrodeio Fazendo tudo aquilo que o gaúcho importa Ney, tu, hoje, com esse teu currículo de tempos Mas lá no derrodeio é uma coisa que passa de paz pra filho Paulo Cunha, na 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 campana Um grande dragão, qual tem o maior apreço O maior respeito Conta pra nós aí como é que tu começou Como é que tu se envolveu esse teu tarelo Há seis anos atrás, né, a gente trabalhava ali no viaduco E a gente ia do final de cima e rodando de baquino Isso começou em brincadeira, tirando de banheiro Baquino, baquino, baquino E aí a gente começou a dar Meu povo começou a gostar e começou a ter esse brinquedo E hoje o melhor profissão, faz seis anos que eu, meu pai e minha mãe Uma profissão que por sinal, gente, deu muito certo Hoje, esses narradores aí, ó São muito conhecidos na nossa região aqui do Sul Região mais pra cima, lá do lado da Serra São caras que viajam toda semana pra tratar do seu trabalho E hoje estamos aqui em Camagã, no Rodeio do Bonito, fazendo a peça Gente, muito obrigado pela tua entrevista E poder passar pro Lagoa TV Deixa o teu recado aí pra Lagoa TV de tapas aí Você dizer pra Lagoa TV e pagando alguns laçadores Que a gente tem um carinho muito grande É que o laçador é quem faz o narrador, não o narrador Que é bom Se a gente anda no Rodeio, que a gente respeita Você, a sua história E mais do que a gente serve você No momento que você sai do prédio Sabe o que é lindo? É bem eles troteando no prédio pra ajudar a gente Não porque a gente tá pressionando Vamos, vamos e agora Não, pelo carinho que eles tem com a gente E se a gente chegou onde chegou Há uns 5 anos trabalhando, eu quero agradecer a você, laçador A você, público do Rodeio Faz caminhada nessa caminhada, tá meu gente? É isso aí Uma coisa toca a outra na nossa tradição E isso é muito bacana, gente Isso é uma coisa saudável E lindo de se ver Esses caras aqui na RAM tocando um Rodeio Vai ter vídeo aí mostrando É isso aí, então obrigado, Ben Abraço, meu irmão Tudo bom, gente Até o próximo Rodeio E agora vai chegar na área Agora vai chegar... É o Pablo Inglés Agora vai chegar no Gustavo Inglés Agora vai chegar no Gustavo Inglés É a magia É a final É só o Luís e o Guiá Eu trabalho aqui na Pan Eu trabalho no segundo Agora vai chegar no Gustavo Inglés Agora vai chegar no Gustavo Inglés Agora vai chegar no Gustavo Inglés Trazendo muitos pavores Da laçada caixa que irá somente os professores Toca pra diante, India da Buena!